Raimundo Colombo, um governo de recordes. 10 mil contratações na segurança, 6 mil na educação e sem aumentar impostos. Santa Catarina é o sétimo estado que mais arrecada impostos para o governo federal. Mas quando o dinheiro volta para cá, nós somos o número 22 da fila. Isso não é justo. Se os recursos foram gerados aqui, com o trabalho e o suor do povo catarinense, é aqui que eles têm que ficar. Como senador, eu vou comprar essa briga. Eu vou comprar essa briga.